Aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA Dofus Qualifier 2023 Número 1, Celestia vs Doomed, é o time da Celestia, é um time muito antigo, velho Os caras participavam muito, iam muito bem nas primeiras competições do cenário de Dofus que tinha Tenho que ser sincero de dizer que não me lembro muito bem, mas eu lembro que a equipe era famosa naquela época Acho que até ganharam alguns torneios, e vai enfrentar o time da Doomed, que é o time do Sapel Então, Osa Ekaflip, Osa Sacrer e Killorf vs Stimmer Ekaflip e Super Mago Seja bem-vindo ao vídeo, se puder, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, manda o seu salve E é isso, velho, deixa eu tirar esse áudio aqui, mano Perfeito, tamo com o jogo O jogo começa, os caras todos mais avançados, né, mano O Stimmer avançado, a Uper avançada, o Ekaflip ali um pouco mais longe Mas olha o time vermelho como é que tá, velho Vale dizer que o Sapel não tá jogando essa luta Pelo menos não com o personagem que tem o nick dele, né Talvez ele até jogou, mas não sei em qual O Killorf já veio pra cima Vai mandando o prêmio da caça, não tá de presa Calcânio puxando a Uper Maga Deu erosão com o Gangrena, são 40% de erosão já, né, mais os 10% base Puxou com a Ferro da Tirania E passou uma Crocálibur dupla ali nos caras Quem joga na sequência é o Chet, ele tá usando o Stimmer de Aurora Púrpura Com a Nehais Vai fazer seu turno agora, já colocou a Perfuradora lá pra cima Se puxou pro outro canto do mapa Evoluiu a sua torre Deu aquele escudinho de cria nela com blindagem E ainda tem 4 pontos de ação Chet Mas deve terminar por isso daí, né Vai bufar o canto com o Luneta, sei lá Nada, puxou a Uper, o Miyuji, né, velho Verdade Bateu na Uper? Bateu, mas tá bom Tá longe do Saker, pelo menos O Dark Niclo Dark Niclo du Joga agora Tá de agilidade nesse Saker aqui Resistência à terra tá bem baixa A água também não tá muito alta, não Mas o restante tá no mínimo ok A Neutra é sempre baixa, né Não tem jeito E aí ele vem pra cima do Saker, mano Puxou com condensação Achei que tava de ágil Mas ele só tem bloqueio alto Ele tá de água Mandou o Extase Passou Não passou o Doff's Ebon, né Faltou um golpe E ele também não tá usando o Crocaliber O Crocaliber contra o Stimmer também Pode cobrar caro, né Rarospex Joga agora Lá vem a Upermaga Puxou o Killorf Vai retribuir a Alegria ali Já tá erodindo, ó O Permago de Corrente Quadramental, tá Mandou a erosão Se puxou no Dilúvio Carregou o Ébano Passou o Ébano no Killorf E passou também Nada Só tirou fuga com a Lady Jéssica Os caras não arriscaram muito De jogar de Crocaliber Nessa partida, né Só o Killorf O Osa vem Coloca o Dragão Melânico Buffa ponto de ação pro Sacra Ele vai batendo ali no Clark Osa de Int Supostamente Usando escudo de resistência à distância E esse K-Flip aqui De escudo corpo a corpo Será que ele tá de Crocaliber, mano? Apanhou bem pro Dragãozinho do Osa 4,4% de vida máxima, velho Ele tem 41% de resistência ao fogo Apanhou tudo isso Dá invoque, né Sacra? Tem o Sacra ali, ó O Oka-Flip já pulou de lado Deu percepção pra se curar Mandou aquele Odor Se tem SPA Vai dar talvez um amortecimento? Não Botou um gatinho Se puxou e vai sair vazado Vale dizer que o Super Mago O Super Mago não, né O Steamer já deu assistência, né Não vai ter esse turno, não E não O Oka-Flip não tá de Croca Ele deve ser Sei lá do que Empurrão, talvez Não sei Escudo possuído, né Não pode pôr aparência no escudo Não pode, mano É uma regra É pra tornar Mais fácil de entender, né Pra melhorar na estratégia dos jogadores Pra tornar mais justo, sei lá Não depender tanto de sorte E também pra Quem tá narrando as partidas Fica melhor, né Eu acho que essa é uma regra justa O Steamer botou a torre lá embaixo Mandou aquela recursividade Chegou lá do outro lado do mapa E toma emboscada no Killore Que doidão 629 de dano só, velho Ajuiz Que boscada foi essa Killore tá no modo cachorro ainda Mas é que ele tá usando o Fel da Tirania, né Reduz 10% de dano na distância Tá perdoado o Steamer Botou a torre de trava no Sacre Que por sua vez trocou com o Steamer São 11 P.A.s pro Darka Mandou uma espadinha de ladinho Buffou o Ecstasy Passou o Doppelzeba no Dekaflip E ativou ali o seu Fel da Tirania É, os caras foram bem aqui A equipe da Celestia De usar o O Fel da Tirania sem croca, né mano Bom, o Killorf tá de croca Mas tá de ferro também Então anula a croca Vezão per Maga Haruspex Travessia chegou Escudo elementar pro Killorf Pro Ekaflip Bateu ali no Killorf Buffou mais uma contribuição no Eka Muito escudo pro seu parceiro de equipe ali O Clark Salve, salve, Kaiok Quem tá jogando? É... Celestia versus Doomed O time do Sapeu contra a Celestia Alguém do chat aí lembra da Celestia Das Anxigas, rapaziada? O Oza vai batendo bastante Com a Flip ali Que vem erosando esse Eka, né? Já perdeu praticamente Todos os pontos de escudo Que a Uperbuff pôr pra ele Dragão Melânico Vai batendo a vida dele já, ó Vida máxima do Ekaflip 4 mil Ele tá de boa ainda por enquanto Já mandou um contra-golpe Pode dar um amortecimento Depois uma percepção E aí segue o Herodin, né, mano? É isso Amortecimento, percepção e Erosa É que ele, eu não sei se ele tá de ai Ele tá de empurrão, né, velho? Ele não tá gente Esqueci disso Ele bateu legal no Killorf E mandou a percepção 816 de cura na percepção É bastante coisa Ainda vai ser curado pelo seu gato Mais 400 de cura Nesse turno o Eka já se curou 1200, velho Esse time jogava DWS Exatamente, Drankster Exatamente As primeiras competições aí Oficiais do Doppos, né Depois do World Terminator 30% de erosão na Opermaga Já foi aplicada Mandou rádio Colocou o prêmio da caça Lá no Ekaflip E saiu fora O Killorf só tá com 3300 de vida máxima, tá, rapaziada? Já tomou uma erosãozinha nervosa Tá mais erogido que o Ekaflip Tem algo que impede eles de verem um E na hora da luta trocar? Ô Neura Eles entram geralmente Eles se desafiam sem estar com o escudo equipado Pra ninguém saber O escudo que os outros caras estão usando, tá ligado? Aí eles equipam o escudo na hora que eles estão desafiados É o mais comum Lá vai o sacrer Vai batendo aqui na Na Oper Finalizou o gatinho Bateu bastante o sacrerzão, hein, velho? 3.535 de vida máxima por Raros Packs Joga agora Manifestação deve pular pelo dragão? Não, não Não, não Não foi escudo com tributo Se puxou no dilúvio Finalizou o Draco Melânico Tem 4 PA ainda A Opermaga Passou o Evan no Killorp E toma o Lady Jessica Bateu bastante no Drano Elementar também Tá, 463 de dano Quando eu te encontrar É sequência de Love O Oza Já bufou o PA ali no parceiro Com o transmissor Baixa no steamer Coloca a torre na frente E vai jogando o Eka lá pra baixo E vai jogando o Eka lá pra baixo Fazer com o Draco Albino Foi pra cima Bateu na UPA E curou o camarada ali, velho Ordem de pergaminho 25 pequeno 25 normal 30 grande 10 poderosos Se você for comprar de Doppel É essa a melhor forma Meu Deus do céu, velho Várias bocejadas É só uma bocejada Novinas uma bocejada O Eka ainda se posicionou bem, mano Chegou lá Bateu no Killorp 1476 de vida pra ele 3 e 6 de vida máxima Vai pegando a vantagem Aí o time do Sapel, velho Vamos ver o que vai fazer a Celeste É o time vermelho O Dark Troar joga agora Darklânico Troar Darklânico Troar O Steamer já mandou aquela recursividade Pra sair de perto ali do Sacrier Tem 10 pontos de ação E 4 de movimento chat Se puxou na torre Pegou o Diagonal Bem movimentado ali Emboscada E uma arcada, velho Tá batendo muito pouco Esse Steamer, hein, velho Fazendo carinho no Killorf Mas é porque o Killorf Tem a redução de dano natural E ainda tá usando O Coragem de Lady Jéssica Aí, né, mano Apesar que ele tá de Lady Jéssica Puxa tirania Se ele tiver de ferro da tirania Reduzendo a instância Lady Jéssica, não Mas o Sacrier Não quer saber de conversinha, velho Chegou sacrificando o Killorf Vai chegar a vez da Up Ele tá judiadinho, hein Judiado, ó lá 1.089 de vida Pro Raros Packs, velho 2,3 de vida máxima Joga agora 3 PAs É, o jogo tá bem delicado Aqui pra equipe do Sapeu, mano Bateu, bufão escudo Mandou dilúvio Se avançou Esse feitiço também é muito bom Dilúvio, né Finalizou o Dragão Albino ali Se curou alguma coisa Enquanto batia E tem 5 PAs ainda Tratamento rúrgico pra mandar aquela cura E bateu mais alguma coisa ali no Sacrier Como pôde É a variante da deflagração Aqui, remove? Ah, perfeito Ficadela O Dilúvio, né Então não tinha remoção ali, velho Ele podia remover na trap Mas também não sei se ele tá escudo elementário Não cheguei a ver Enquanto isso O Osa tem 2 Dragões ao seu dispor E um dele está ficado motivado Baixe na U Percura o Killorf 3 Invocações na mão do Osa Modas ali Da Celestia É, a Uper vai tomando Um tico-tico do Tereco-teco, hein, velho Mas ainda tem a K-Flip Pra dar uma salvada, né Vamos ver Tufu Dourado colou o Eka ali no Sacrier O Eka também tá zoadinho 3,96 de vida A máxima 2,96 de vida E ele vai com tudo pra cima do Sacrier mesmo Quando se não houvesse o amanhã 11 PAs Mandou a sorte na Uper Mago Siangau de Cria Nossa Senhora 1.200 de dano Destino de Eka Flip, velho Tem 3 PAs o Eka ainda Pode dar outra Siangau Liberada Liberou 570 de dano Liberação E o pior de tudo É que o Killorf Não faz muito pelo Sacrier, né, mano Provavelmente O Stimmer Vai mandar aquele Sacrier De chapéu 2,600 A vida máxima do Killorf 2,19 de vida pra ele Eka Flip de empurrão É forte, mano Nas situações corretas, velho Nas situações ideais Bate demais, malandro Mas o Killorf Matou ali na emboscada Deve colocar agora uma Batiscapo novo Já puxou o Batiscapo Vai evoluir Talvez ele já tenha Blindagem também Ih, já tá no 3 Esse daí ainda, velho Pior ainda A situação com os caras Muito bom o turno do Stimmer, hein, velho Matou o Sacrier Ele bufou o escudo Pro sua trupe Deu PA pros caras E ainda soltou ele Do Dragão Albino Mas tá com 1,700 De vida máxima A Ufer Finalizou o Draco Vai matando o outro também Enquanto se cura E curou ele com a Flip, velho Olha aí, velho Que beleza De turno Tranquilo O Ozzy já mandou PA pro seu camaradinho ali E agora a Ufer Tá tomando 150 Quer dizer, é quase tudo é, cara Jogou a Ufer Lá na parede Ficou longe do Killore Será que ele vai conseguir chegar, mano? Saltitante Espírito Felino 8 PA Vai ter 2 destino ainda, velho Nossa Senhora Matou Meu Deus do céu GG na tela, velho E com a Flip de empurrão é mal, velho Pega 1, pega geral Se você gostou do vídeo Não esquece, hein, doidão Deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa o comentário O time do Sapel Segue invicto na competição, mano Os caras ainda não perderam, não, velho O chat já vem pra cima Dá um escudo lá no Eka E beleza 3v1 GG em PH Jogo tranquilo, velho Jogo clean Teve seus momentos ali, né A Celestia Foi bem na partida também Mas o time do Sapel Conseguiu a vitória Mais uma vez Uma vez mais A Uper castigou o Oza Que por sua vez Vai batendo ali no Eka Mas ele sabe que já era Seis turnos, hein, mano Rarospec já vai mandando GG Botou o Draco E toma e cura Tá full estima A gente tem que curar Quitou lá, velho Bom jogo, velho Bom jogo, bom jogo, bom jogo Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis, valeu, falou Voltamos aí pro sub E aí E aí